Caleu Caleu Oye Chicoche Que están mi sombra Macorina Pon 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 Macorina Macorina Pelipón Macorina Pelipón Macorina, pon, pon, pon Macorina, ponme la mano a ti Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano a ti Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano a ti Macorina, ponme la mano a ti Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano a ti Ai, Macorina, pon, pon, macorina, ponme la mano aqui, Macorina pejipom, Macorina pejipom, Macorina pon, 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 macorina ponme la mano aqui, Macorina, pon, pon, macorina, ponme la mano aqui, Macorina pon, pon, macorina ponme la mano aqui Caleo, caleo, caleo pa'lá, caleo, caleo, caleo pa'lá, 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 caleo, caleo pa'lá Eu não bailo com Juana Eu não bailo com Juana Eu não bailo com Juana Porque Juana tem 40 anos Eu não bailo com Juana Eu não bailo com Juana Eu não bailo com Juana Porque Juana tem 40 anos Eu não bailo com Juana Eu não bailo com Juana Eu não bailo com Juana Porque Juana tem 40 anos Eu não bailo com Juana Eu não bailo com Juana Eu não bailo com Juana porque Juana tem juanetes Eu não bailo com Juana, eu não bailo com Juana Eu não bailo com Juana porque Juana tem juanetes Eu, 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 eu Caleu, 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 vaiá Caleu, 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 vaiá Música 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 Ya se va el manícero, ya se va Ya se va el manícero, ya se va Música Música Música